A gente volta aqui com o nosso noticiário, você vê agora o momento exato em que os pneus de uma aeronave estouraram durante o pouso no aeroporto de Congonhas ontem. Você vai ver aí, é possível ver uma fumaça branca saindo agora na hora que a aeronave vai deslizando, o avião está com uma velocidade acima da média para o momento de pouso. Isso aconteceu, você sabe, ontem à tarde no aeroporto de Congonhas. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas o que a gente viu foi um caos nos aeroportos ontem, não é, Sidney? Ah, exatamente. O resultado é esse. Por conta deste incidente, estamos mostrando aqui agora mais de uma vez, que será investigada, evidentemente, a pista do aeroporto de Congonhas ficou interditada por quase nove horas. Resultado, 277 voos foram cancelados. O Jair Nascimento está no saguão do aeroporto e conta como está a situação agora. Ele pode não só falar, como mostrar também, né, Jair? Deve estar muito cheio por aí. Jair. Tá sim, Sidney Luciano, eu quero mostrar para vocês. Dá uma olhada no tamanho da fila que está se formando, que está se acumulando aqui no saguão do aeroporto de Congonhas. Não é habitual para uma segunda-feira. Tudo isso é resultado daquilo que a gente viu por conta do incidente com a aeronave. Muita gente se acumulando aqui. A gente vê que no painel tem informação, sim, de voos atrasados. Por exemplo, duas horas e dez, já avisando que ali tem um atraso mínimo de 30 minutos para o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Você trouxe a informação de 277 voos, que conta aí os voos cancelados do domingo e desta segunda-feira. Eu tenho alguns números somente do dia de hoje aqui do aeroporto de Congonhas. Voos atrasados saindo daqui são 17, chegando 3, cancelados 19 e chegando 25. Como o aeroporto de Congonhas é um aeroporto que tem uma movimentação muito intensa, a gente está vendo a quantidade de pessoas. Essas aqui estão na fila, inclusive, da companhia Gol, que teve 102 voos cancelados, de acordo com nota da companhia. Isso acaba alterando também o destino de outras pessoas, de outros aeroportos. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, isso aconteceu no aeroporto de Brasília e também acaba se refletindo em todo o Brasil, justamente pela alta movimentação. Imagine vocês que num dia normal de operações aqui no aeroporto de Congonhas, são 225 voos. Um pouco mais de um dia, nove horas de pista fechada, entre ontem e hoje, nós tivemos 277 que foram cancelados. O CENIPA, que é um órgão que é ligado à aeronáutica, está fazendo investigação das causas desse incidente, procurando entender o incidente, aquilo que aconteceu. E o reflexo é o que a gente vê aqui. Muita gente está reclamando do quê? Da falta de assistência das companhias. Outras pessoas, claro, reclamando do cancelamento de seus voos, do atraso de seus voos, da falta de orientação, daquilo que é preciso fazer. Nós entramos em contato com algumas companhias, por enquanto ainda não recebemos uma resposta da Latam. Recebemos por meio de nota uma resposta da Azul, que explicou que tem 20 voos cancelados e pediu para que os passageiros entrem em contato com a companhia aérea. E a mesma coisa disse por meio de nota a Gol, que tem 102 voos atrasados, e explicou o seguinte. Aqueles passageiros que puderem evitar de comparecer até o aeroporto, podem fazê-lo, de acordo com a orientação da empresa, para evitar justamente o acúmulo daquelas pessoas que não têm nem a previsão de embarque em algum voo. Outra informação que me chama a atenção na nota é o seguinte. Eles dizem lá que se você possível puder remarcar sua passagem para até o dia 23, é melhor fazê-lo. Ou seja, já estão prevendo aí a extensão desse problema dos atrasos e dos cancelamentos e orientando os passageiros. Por isso, se você tem voo com alguma dessas companhias aéreas aqui no Brasil, entre em contato, se possível, antes de vir até o aeroporto. Mas, às vezes, não tem jeito. O negócio é ficar na fila. O devolvore sujo. É muito cheio ainda, Jairo. A gente vai agora para o Rio de Janeiro, porque a interdição do aeroporto de Congonhas impactou outros terminais pelo país. Lá no Rio de Janeiro, Santos Dumont, cenário de atrasos e filas para remarcar voos em direção à capital paulista. Kleber Rodrigues já está aqui ao meu lado. Kleber, em vez de eu te fazer uma pergunta, eu vou te fazer um relato pessoal. Porque essa apresentadora que vos fala também teve aqui uma saga. Ontem, no aeroporto Santos Dumont, meu voo estava marcado para as nove da noite. Eu demorei a chegar no aeroporto, eu tinha fila. Quando eu vi, estava um caos, o saguão. Eu tive que montar um plano B. Fui para a rodoviária, passei a noite viajando. Cheguei às sete da manhã e ainda não dormi. Estou aqui com vocês, conversando, Kleber Rodrigues. E percebi que muita gente fez isso, tá? E ainda bem você estar aqui esbanjando o seu talento junto com a gente, viu Luciana? Ainda bem que você conseguiu fazer esse plano B para chegar até o trabalho. Mas muita gente está tentando nessa segunda-feira chegar até o serviço. Ou então chegar até aquele destino que estava marcado junto com a família. Uma ótima segunda-feira para quem está acompanhando a gente. Desde que eu entrei aqui na primeira vez no Visão, para conversar com vocês de forma rápida a respeito do que está acontecendo aqui no Santos Dumont, a situação já deu uma piorada sim, viu? Aqui atrás de mim, eu vou sair um pouquinho da frente da imagem para que vocês possam acompanhar. São pessoas que estão esperando para fazer a remarcação do voo. Foram muitos voos atrasados ou então cancelados aqui no aeroporto de Santos Dumont. Essas pessoas que vocês acompanham aqui na fila são pessoas apenas para um guichê. Lá na frente já tem um rapaz fazendo lá sinal de que está negativo, de que não está legal. Conversei com algumas pessoas aqui ao longo dessa segunda-feira, principalmente nessa tarde. Um casal que estava com passagem prevista lá para Curitiba, já devia estar voando. Vai ter que ficar aqui pelo rio e só vai conseguir embarcar para Curitiba mais tarde. Números atualizados que nós trouxemos aqui para vocês. Na verdade, eu trago neste momento aqui no Visão o nosso produtor, Pedro Guimarães, apurou junto à Infraero, que neste momento são atrasados. Voos atrasados que estavam previstos para chegar aqui no Santos Dumont. São 11, 6 voos cancelados. Agora aqueles voos que têm partida do Santos Dumont. São 15 voos atrasados e 7 voos cancelados. Tudo isso, claro, é reflexo daquilo que aconteceu lá no aeroporto em Congonhas. Aquele incidente envolvendo a aeronave. Aquelas imagens impressionantes, né? Felizmente, talvez pela habilidade do piloto e certamente também por Deus, o acidente acabou, esse incidente acabou não virando aí uma tragédia porque felizmente ninguém ficou ferido. Mas é claro que esse incidente vem provocando transtornos em todo o país. Lembrando que o aeroporto de Congonhas é o segundo maior em tráfego de passageiros e também aquele que tem a rota mais movimentada do país, que é justamente a ponte aérea Rio-São Paulo. Então, por aqui são muitos voos cancelados, atrasados. Os funcionários aqui das companhias estão orientando as pessoas, aquelas que podem deixar esse voo para depois. Obviamente, elas estão negociando aqui porque tem questão também de valor, tem compromisso, tem trabalho, tem passeio que está marcado, hotel que já foi agendado. Então, esses passageiros estão tentando aqui no San Sumão realocar essas viagens para seguir aí com a maior tranquilidade possível dentro desse dia complicado aqui no Rio. Eu volto com vocês. É beroso dizer que muita gente vai ter que adotar ainda, mesmo hoje, o meu plano e vir de forma terrestre para São Paulo. Esqueci até onde eu estou. Estou em São Paulo e não mais no Rio. Obrigada, Cléber.